O machado não estragou quando ele estava a prostituir-se, o machado não estragou quando ele estava a pecar, o machado estragou quando ele estava a trabalhar, a Bíblia diz que ele cortou a viga, quando o tronco caiu, o machado também caiu, porque é muito fácil bater o pastor Isaac, porque cometeu um erro no púlpito, quando pregava cortando lenha, mas ninguém entende que o erro foi cometido quando eu trabalhava, porque uma coisa é você pecar fora do trabalho, a outra coisa é você errar tentando fazer o que é certo, porque as vezes erramos, não é porque queremos errar, as vezes erramos tentando acertar e acabamos falhando, então em vez de você abrir a boca aí no Facebook e dizer, ah pastor vai no teu quarto, dobra o joelho e ora para o pastor, em vez de ah pastor, a igreja, deixa que você é hipócrita!